O acerto maior da minha campanha está na minha frente. É o meu líder, meu pai, meu ídolo, o cara que eu me espelho, a pessoa que eu faço política, porque aprendi com ele. Então, acho que esse foi o maior acerto da minha eleição. Ele sempre me disse que eu sou o seu melhor cabo eleitoral, e ele é. Ele me abriu muitas portas, porque a gente sabe que ninguém se elege num lugar só, e isso foi o que aconteceu na minha eleição. Eu fiz uma boa votação em Foz do Iguaçu, e fiz uma grande votação fora de Foz do Iguaçu. E essa grande votação fora de Foz do Iguaçu foi devido à articulação política que a gente teve. Então, é isso que a gente tem que falar. O deputado acabou falando sobre muitas candidaturas locais, pouco viáveis. A nossa era uma das viáveis. Tinha mais duas candidaturas viáveis que, infelizmente, não pegaram a cadeira. Foz vai ter um deputado estadual, poderiam ter três. A gente podia ter três deputados estaduais. Faltou pouco para outros dois candidatos. Que, infelizmente, o tanto de candidatos como o deputado colocou 19 estaduais e 22 federais, fizeram com que essas pessoas não se elegessem e a gente perdesse representatividade. Com certeza, nós seríamos muito mais fortes lá com três deputados. Mas eu vou dar o meu melhor, vou trabalhar, vou batalhar, para que Foz do Iguaçu tenha o seu espaço e seja levada a... Você tem, assim, uma bandeira específica que você diz aqui, eu quero entrar mais, estou melhor preparado? Sim, a gente tem várias bandeiras. Eu defendi o municipalismo, defendi a bandeira do esporte, que é uma bandeira muito esquecida, e o do turismo, que é a nossa vocação natural aqui da Terra das Cataratas. Então, eu vou estar batalhando por essas três bandeiras. Assim como meu pai é membro da Comissão do Turismo, eu também quero ser na Assembleia. Vou batalhar para pegar essa comissão e para estar defendendo os interesses do nosso turismo de Foz do Iguaçu. Vermelho, a tua votação em Foz do Iguaçu foi boa? Era aquilo que você esperava? Poderia ser melhor, poderia ser melhor. Foi uma votação bem significante, mas poderia ser melhor. Tivemos candidaturas fortes na cidade, inclusive, mas não tinha viabilidade, além de Santa Terezinha do Itaipu, como você colocou. E se você puxar o histórico aqui de votos, de novo para fora, para a Federal, 5 mil votos, 7 mil votos, 6 mil votos, tudo candidatos de fora. Aí, disputei aqui uma eleição com o Luciano. O Luciano fez uma votação grande também, mas não tinha viabilidade, não tinha articulação nas outras regiões, nas outras cidades. Isso realmente inviabilizou, mas você pode pegar aí. O Luciano fez 18.600 votos. O Deltan Dallel fez 7.500, o Jacobo daqui, tudo bem, fez 7.300. Felipe Barro, meu partido, 5. Faúr, de novo, 5 mil votos. 5 de novo. Valentina, 5 mil votos. Candidaturas de fora, Felipe Franciscini, 3 mil votos. E por aí vai. Aí pega mais os nossos 22 candidatos locais, então você vê que o voto some, desaparece. E mais o picadão, né, deputado? Aquele que sai mil para um, 700, 800, isso dá um monte no final. É, vem o picadão. Todo mundo belisca um pouquinho. Então, veja, 197 mil votos. Eu tenho uma inveja do Vitor Assi, do Cláudio Rorato e do professor Sérgio, cara. Cara, eles fizeram 50, 45, 50 mil votos. Meu Deus do céu. Oh, meu Deus, como é gostoso. Mas a gente está aqui, está eleito. Obrigado vocês que votaram em nós, acreditarem em nós. Deu um pouquinho menos que outra vez. Eu trabalhei mais, fiz um pouquinho menos. Mas isso não vai me aborrecer, não vai me deixar preguiçoso. Vou continuar trabalhando mais ainda. Pode ser que na outra a gente faça os 30, 40 ou 50. Não importa. O importante é que a cidade tenha um deputado, está lá firme. Eu vou continuar nossa luta, nossas bandeiras. Muitas coisas boas para a cidade, ainda para acontecerem. Algumas acontecendo, outras a acontecer. E por isso nós vamos estar lá firme e forte na defesa da cadeira e dos interesses de Foz do Iguaçu. Deixa eu aproveitar o Matheus, que é uma das novidades dentro do cenário político depois dessa eleição. Eu sei que quando se fala em uma cidade como agora em Foz do Iguaçu, você acabou de dizer da questão do turismo, da questão das vocações econômicas locais. Mas deixa eu pegar uma visão tua um pouco mais abrangente, já que é deputado do Estado do Paraná. O que é que tem que ser novo nesse processo que me parece é um tempo novo também no comportamento político? Eu acho que existe, não é que é novo, eu costumo dizer, não existe a velha e a nova política, existe a boa e a ruim. A gente tem que praticar a boa política de fazer atos que vão ao encontro das necessidades da população. Acho que essa é a grande questão que um deputado tem que analisar e fazer para o seu mandato e trabalhar pelos municípios que nos deram uma boa votação e representá-los na Assembleia. As bases montadas especialmente pelo teu pai para a campanha passada e mantida ao longo desses quatro anos de mandato, essas bases são fundamentais para poder saber o que as comunidades necessitam, buscam, desejam? Com certeza, foram quatro anos que a gente passou escutando e vendo as demandas de cada município, de cada localidade e eu sempre junto na coordenação com o deputado, sempre estive ao lado dele, participando ativamente do mandato dele. A gente sabe as necessidades e estaremos lá agora com dois gabinetes para atender. Acho que o Paraná ganha, Foz ganha, o Oeste ganha, o Sudoeste ganha, o Noroeste. Eu ouvi muito, não cortando você, Matheus e Nélio, eu ouvi muito na campanha e são bandeiras importantes, a começar pelo Paraná e Nelson, se nós formos a Bom Jesus do Sul, você conhece? Uma cidade pequenininha da fronteira, era distrito de Barracão. Existe escola em tempo integral há muitos anos, há muitos anos. E algumas mães me questionaram, Vermelho, escola de tempo integral. Eu falei da creche de tempo integral. Ela falou, não é só a creche, Vermelho, é a escola também. Isso é um desafio, Matheus. A escola faz muita diferença. É um desafio aqui no Paraná, vocês como deputados estaduais e o Gente Claro de Brasil dá um suporte, é um desafio e a mãe espera isso, a família, o pai espera isso. A escola tem, né, deputado? Recurso tem, porque eu perguntei para o pessoal da prefeitura, como é que eles fazem, como que fica o custo disso. Tudo é custo, a gente tem que saber que é como uma empresa. Eles falaram, a gente tem os 25%, que é obrigado. Além desses 25%, se não me engano, ele gasta 1 ou 2% a mais só. Eu só me preocupo, eu falei para uma mãe, é questão da estrutura física. Bom, eu estou atendendo, então, em Foz do Iguaçu, 20 mil crianças, ok, ok. Mas eu tenho dois turnos. Se eu jogar no tempo integral, eu consigo atender? Então, eu falei isso para a mãe, inclusive. E a questão da estrutura física, temos que analisar isso também. A creche igual, a creche do tempo integral, a gente efetivou aí quatro creches. Agora, poxa, eu sei que é meio período, Nelson. Sim. A melhor coisa para uma mãe é a creche em tempo integral. E o Paulo defende muito isso. O Paulo, inclusive, colocou aí um vídeo de apoio que ele fez para mim na campanha. Não estou gostando? Também é importante. Claro, isso é uma política, mas municipal. Não estou aqui falando da questão estadual. É uma decisão também do município, local. Mas é uma maneira de você também vir de cima para baixo com alguma ajuda, com algum auxílio para que possa ter. Isso são inovações importantes, viu? Essas bandeiras são importantes. A Argentina está aí, tem tempo integral nas escolas desde que existem. Nós não temos. Nós temos o país melhor que o país da América Latina. O que é profundamente lamentável. Exatamente. Você foi prefeito, você é deputado federal. O Paraná é rico. Dá para fazer. Nada. Dá para fazer. E existe um orçamento previsto, doutor. Outra coisa. Deixa eu só registrar aqui o César Augusto Siste. Bom dia, deputado federal vermelho. Aqui de casa foram cinco votos para você. Não sou a Jota, mas vou cobrar. O César, o vermelho já computou aqui oitocentos e cinquenta mil votos, só de manifestações. Lá em casa foi dez. Mas como é que ele vai pedir recontagem de voto? Natural. A Vera Lúcia da Aguiar. Bom dia, Matheus e Vermelho. Valeu a pena estar nesse grupo. Estamos felizes por vocês dois se elegerem. Obrigado, Vera. Jefferson, Café Silva, Vermelho e Matheus irão nos representar com certeza, bravamente. Obrigado. O Paulo Tremarim. Lamentável. Candidatos que atrapalham o Foz do Iguaçu. Temos que amadurecer. Precisamos cada vez mais fortalecer as campanhas do voto útil e votar por Foz. Paulo, você também é político, é do meio político, foi secretário, etc. Quem é grande tem que fazer o seu papel. Então, eu penso que a sociedade organizada nas suas representatividades, representações e tal, tem que chegar e dizer o seguinte, precisa de deputado para não ficar grande? Precisa. Então, tá. Vamos se organizar. Mas o Paulo Tremarim é um cara que se organiza e que fala as verdades da sociedade. Ele sempre fala. É um cara correto que se posiciona. O Júnior Rafaim, parabéns aos dois. O Onofre Osóvis, parabéns ao deputado Vermelho, ao Matheus. Uma boa gestão. O Sérgio Oliveira foi muito bom participar dessa caminhada. Professor Sérgio, grande guerreiro. O professor Sérgio faz tempo que não aparece por aí na Rádio Cultura. Aparece, professor, aqui na rádio, né? Não, não, ele fez bonitaço. Fez bonito, trabalhou muito, foi um guerreiro também. O Mahatma, Salé, voto distrital resolve muita coisa. Exatamente. Falei isso hoje na televisão. Gasta menos, não precisa sair no estado inteiro. Não se desgasta, representa melhor. Meu Deus, isso aí. É duas coisas que farão a diferença. Um voto distrital e a diminuição dos partidos que já está acontecendo esse processo natural. Vamos falar o que é o voto distrital? Fala, deputado. Fala aí você. O que é o voto distrital? Você adora esse tema, eu deixo para ti. Veja, voto distrital, para o nosso ouvinte saber um pouquinho mais, vocês sabem aqui, a rádio informa sempre. Nós podemos juntar aqui o distrito oeste e o sul do oeste. Formar um distrito. Teria os candidatos só dessas duas regiões e formaria um distrito. Você só pode votar neles. O noroeste faria um distrito, o norte um distrito, região metropolitana um distrito, etc. Você andaria menos, representaria melhor, gastaria menos, se desgastava menos. É uma loucura você ter que correr os quatro cantos do Paraná para poder ter uma cadeira na Assembleia ou na Câmara Federal. É injusto, é ingrato. Eu sou a favor do voto distrital. Nós temos que votar isso. Você fica prendido no teu distrito. Você só pode ser votado ali, naquela região. Isso é o que é o voto distrital. Deixa eu conversar com o deputado federal, reeleito mais uma vez como deputado federal, faz tempo, vem de longa data, uma carreira brilhante como deputado federal. Ricardo Barros. E o Ricardo é o representante maior do PP, que é o partido do Matheus, aqui no estado do Paraná. E sobremaneira, esse assunto que a gente vem falando. E o Ricardo faz tempo que ele se debruça nesse item pesquisa. Faz tempo. O Ricardo é um crítico veemente dos institutos de pesquisa no Brasil, da forma como é divulgado, deixa meio mundo tonto, sem saber exatamente o que fazer. Bom dia, deputado. Parabéns pela vitória enquanto deputado federal, reeleito. Parabéns para a vitória, sua filha, deputado estadual. Foi boa a eleição, Ricardo? Foi boa? Foi, muito boa, graças a Deus. Muito bem. Tranquila. Fizemos um crescimento importante aqui dos partidos. Muito bom. Ricardo, mais uma vez, os institutos de pesquisa deu um pano para a manga para a gente falar sobre esse assunto. Qual é o teu posicionamento? Por exemplo, se você pega São Paulo, aquilo ali não pode ser erotécnico. Você pega o Rio Grande do Sul como senador da República, não pode ser erotécnico. O próprio presidente Jair Bolsonaro surpreendeu muito. Surpreender, não. Foi muito além daquilo que diziam as pesquisas. Como é que é esse assunto, Ricardo? Olha, eu tenho feito, eu já tinha feito antes uma CPI das pesquisas, em 2015, coletei as assinaturas corretamente e o então presidente da Câmara não quis implantar essa medida. Então, agora, se você olhar, estamos de novo, vou fazer de novo, colete as assinaturas. Isso é um absurdo errar tão grosseiramente assim, porque eu tenho feito pesquisas também e as pessoas... As pessoas acabam se influenciando. Eu tenho aqui o resultado que 3% das pessoas mudam de voto para não perder o voto. Então, isso é muito grave, porque numa eleição de segundo turno, que é pau a pau, 3% muda o resultado da eleição. O IPEC errou de 27 estados, errou 26. Agora, o IPEC, o IPEC, o IPEC não mudou de nome, né? Para ver se engana com outro nome. IPEC, 27 estados, errou 26. O Datafolha fez 4, errou 3. É absurdo, né? Mas nós vamos tomar providência sobre isso. E tem que tomar. Ricardo, segundo turno da eleição, é outra eleição? Como é que é a coisa? É, outra eleição, porque a discussão agora é mano a mano. O presidente Bolsonaro vai conversar com as pessoas de renda que estão insatisfeitas, porque a comida está cara, o supermercado está apertado, né? E explicar para essas pessoas que o Brasil está no caminho certo da economia, deflação 4 meses, inflação menor que Estados Unidos e Europa, crescimento econômico maior que Estados Unidos e Europa, menor que a gente de desemprego nos últimos anos. Isso não deve ela à crise, continua à crise. Mas nós estamos no caminho certo e temos que dar uma volta de confiança para continuar o governo. Porque quem decidiu mudar o governo, Chile, Argentina, Venezuela, está muito mal hoje em dia, né? Estão sofrendo. A Argentina, 100% de inflação e crise muito grande, né? Então, nós temos que ter clareza de que não é hora de mudar o governo. O governo está no caminho certo da recuperação econômica melhor que outros países. É esse o assunto do segundo turno aqui. No Paraná, você teve alguma surpresa com o resultado de eleições ou deu mais ou menos aquilo que você esperava, Ricardo? Não, eu acho que estava tudo dentro do previsto, né? Não temos maiores surpresas, pelo menos da minha parte. Não temos maiores surpresas. Eu acho que o resultado da eleição era esse mesmo. Nós temos que comemorar aí o governador Artinho Júnior, porque ele conseguiu colocar o Paraná em primeiro lugar no IDEB do Brasil, no índice de educação básica, que é muito importante para as famílias humildes, que têm na escola pública de qualidade uma esperança de que os seus filhos sejam melhores do que eles. É o nosso futuro. Ok, Ricardo, mais uma vez te parabenizando. Obrigado pela sempre gentil atenção que você tem com a Rádio Cultura. Um abraço, amigo. Um abraço, um abraço. Doze horas e dois minutos, Nélio, diga. Deixa eu secar aqui só. A Zumira está mandando um abraço aí para a dupla Vermelho, Matheus, e também o Vermelho, deputado federal, e disse que ela esteve na semana passada conversando com o prefeito Hélio, lá de Bom Jesus do Sul. Ah, velhinho, obrigado, Nélio. E falaram das candidaturas, e ela disse, é bom lembrar que Bom Jesus tem o título de município livre do analfabetismo. É, é verdade. Parabéns lá, geração. O Jefferson Café Filho, Vermelho e Matheus, irão nos representar com certeza bravamente. Já falei do Paulo Tremarinho, o Laércio da Silva, bom dia, parabéns aos entrevistados eleitos. O professor Sérgio também já registrei aqui. Aqui o Nelson Meira, parabéns, Vermelho e Matheus pela vitória. O Narciso Martinez, olá, bom dia, parabéns pelo trabalho de cobertura das eleições de domingo para a equipe de jornalismo da Super Rádio Cultura. Obrigado. Ivan Braga Santos, não teve pesquisa de boca de urna para não deixar ver as pesquisas que eram manipuladas. O Ivan Braga Santos. Tanto para o Matheus, eu sei que qualquer candidatura mais robusta e tal, se preocupa com as pesquisas e tal, e o Matheus se debruça nisso. O que que faz um instituto de pesquisa, Datafolha, IPEC, errar tanto? Eu acho que é a falta de comprometimento. Não se pode errar tanto. A gente, existem várias pesquisas e tinha outras pesquisas mostrando que esses institutos estavam muito errados. Eles erraram e erraram feio, como o presidente colocou. Erraram muito. E não se pode haver esses erros. O deputado está aqui, o deputado federal está aqui, o vermelho. Tem que se tomar atitudes, tem que ter essa CPI, como o Ricardo Barros falou. É necessário, tem que ser feito. Eu, na minha opinião, tinha que ter alguma metodologia de pesquisa. Eu acho que devia ser proibido a divulgação dela. Quer fazer pesquisa interna? Faça. Não divulga, porque você acaba influenciando o eleitor. Claro que influencia, porque Matheus, quem está, se não é apaixonado por você, mas enxerga em você, digamos assim, um valor político, e ele é lá de Capanema, por exemplo. E lá em Foz do Iguaçu não faz nada de voto. O cara diz, poxa, agora eu vou para um outro lado. De repente, ele facilmente vai para um outro lado. E quando se trata de presidência da República, poxa, muito mais seriedade haveria de ter nas pesquisas. Tendenciosas, Nelson. Tendenciosas. Malandragem. Criminosas. Essa é a verdade. Erraram em 2018. O Datafolha errou em 22%. O Ibope da época, hoje em pé, que errou em 17%. Eles trocam o nome, né? De novo, errando. Trocam o nome na sede, lá onde era a fundação do Instituto do Lula. É um absurdo isso. Nós tínhamos sempre pesquisa, Bolsonaro, 2, 3, 4 atrás, 5, 3. Sempre no empate técnico, de 0 a 5%. Esse é o real. Há muito tempo estamos acompanhando isso, com pesquisas próprias internas. Aí os institutos, ah, o Ibope, ah, Globo, ah, o Datafolha, vai para a televisão, ah, Globo, deu. É um absurdo. Tendenciosos. Não é verdade. Temos que tomar providência, sim. Para os dois, o assunto desconfiança urna ainda persiste nesse momento? Não, na minha visão, não. Não, né? Acabou, acabou. Não tem mais um. Eu acho que teve um acompanhamento muito forte aí nessa eleição da inteligência do exército. Gente, quando eu digo, Matheusinho, se nós temos pesquisa interna, que nos dá um empate técnico, dois na frente, três atrás, e a urna dá isso, nós temos números internos, gente. Essa é a verdade. A inteligência do exército está aí acompanhando a eleição. Gente dos Estados Unidos. O que não pode é o Instituto fazer isso, né, deputado? Exatamente. É isso que não pode. Influenciar dessa maneira, de tal maneira, essa divulgação devia ser proibida. Porque eu sempre disse em outras palavras aqui, Vermelho, deputado Vermelho, que eu disse o seguinte, olha, eu não embarco nessa onda de desconfiança que o cara vai apertar o número de um candidato e vai dar para o outro candidato e a recontagem não sei o quê, porque teve um técnico que algum dia... Porque não é tongo que está fiscalizando isso. Você não está no meio de tongo, você tem a inteligência, como diz aqui o Vermelho. Você tem a inteligência das Forças Armadas ali. Agora nós ampliamos aí para quantas mil urnas serem auditadas. Isso, quatro mil urnas. Nove, acho que é nove mil urnas. Vamos aditar nove mil urnas do país. Poxa, não é possível que se teve sacanagem não vai achar nove mil urnas. E marcaram as que seriam aleatoriamente. Ah, essa aqui, eu acho que o fiscal lá do Vermelho vai pegar. Então, essa nós não podemos mexer. Exatamente. Realmente. Dante, Nélio, para nós pensarmos os nossos... Me permite só dar dois recadinhos. O Valmor, manda um abraço aí para o Valmor Constanço, para os dois. Obrigado, Valmor. Obrigado. E também o João Ricardo. João Ricardo, nosso amigo. Já aproveita e faz uma propaganda imobiliária dele aqui. Mandando um abraço para os dois. Obrigado, obrigado. Deputado Vermelho, o perfil do seu trabalho continua o mesmo? Agrega mais alguma coisa? Agrega. Agrega a Beira Foz. Agrega, muito importante, agrega a instalação, a consolidação do cassino. Agrega agora, concluindo, os voos internacionais, urgente, a pista pronta, trazer o pessoal para cá. Pista está parada. Muito bem, a iniciativa privada faz a parte dela, o aparelhamento está aí. Nós precisamos agora adotar a cidade de mais obras estruturantes. Essa Beira Foz é um sonho, Nelson. Um sonho, Dante. Sim. Mas que deixe de ser um sonho, né? A gente espera que pare. Deixe de ser um sonho. Deixe de ser um sonho. Eu fiz ela quando fui construtora, ainda na época ela parou no tempo do Dobrandino. Isso. E agora tem que concluir. Isso é uma obra maravilhosa, tornar ali uma costaneira bonita. O cara sai do hotel à noite com a família, ele não tem muito onde ir em Foz. Não tem. Uma criancinha, passear. Vai lá num lugar, numa costaneira. Como temos aí no vizinho, país da Argentina. Buenos Aires, né? Poçadas. Poçadas, Buenos Aires. Poçadas, Encarnacion. Um espaço bacana, Encarnacion, Hernandália. Então nós precisamos criar um atrativo noturno também. A cidade está indo bem, está fazendo as obras estruturantes, mais coisas, mais atrativos. As estradas-parque. Isso é um desafio, isso é um compromisso nosso com o Bolsonaro, de transformar aquilo ali num corredor turístico de natureza. Muito importante. E eu digo de novo. A Dovia das Cataratas é uma estrada-parque. Lá dentro tem um hotel, tem restaurante, tem 30, 40 casas, tem tudo. Não tem nenhuma proteção para animais. Nada, zero. Nós vamos construir uma estrada, integrando o homem e a natureza, um projeto sustentável, bancado pela Itaipu Binacional. Precisamos só aprovar ela. Ela já botou a urgência. Agora vamos aprovar o mérito. Isso é um corredor turístico que vai ligar o oeste e o sudoeste, mas dando a possibilidade para o Brasil inteiro fazer essa integração, homem, ser humano com a natureza, passando apenas carro de passeio onde turismo. Dando a oportunidade do desenvolvimento desse turismo nas duas regiões. A balsa do Veraldo eles vão tirar do fundo do rio. A balsa do Veraldo eles vão fazer uma ponte lá, vamos gastar 130 milhões de reais para fazer uma ponte, não é, Veraldo? Aí tu leva a balsa lá para o Pará. Doze horas e dez minutos. O Matheus a gente dá seis meses de lua de mel e aí começa a cobrar. É a lua de mel é daqui até no dia que assume, né? Não seis meses. É a lua de mel do político. É quando ele se elege até quando ele assume. No dia depois eu estou te ligando por que a catarata tem pouca água. Escuta, mas por que que está tão pouca, se tu é deputado estadual? Seis meses para começar a mostrar trabalho já que é primeiro mandato. Se fosse a reeleição já não tinha. Já era pau e cacete. O pessoal do esporte amador gosta do vermelho, né, Nélio? É, e está na expectativa porque o vermelho fez a parte dele. Principalmente do futebol. E estão falando em agosto de dois anos atrás. Ou de um ano atrás que já foi um ano passado. Depositaram o dinheiro na prefeitura. Agosto de 21. E aí agora, recentemente, foi feito lá o processo de licitação. Passaram para 15 campos para fazer iluminação e colocar o poço artesano. Isso, e trocar o gramado. Mas ainda não sai a obra. Está muito lento o dinheiro na conta. A minha parte eu fiz, como fiz a arena multiuso. Está lá. Até falei para o prefeito, prefeito, vamos licitar, não dá. Vou esperar chegar aos 40 milhões na conta, 50. Mas homem, vai ter 17 agora. Tinha um para os mais seis do Ministério do Turismo, direto, e mais dez na minha emenda individual. Pato Branco está fazendo assim, né, deputado? Já está licitando. Isso, vamos começar. Vamos deixar um legado. Amanhã eu não sou mais deputado, você não é prefeito. Vamos licitar. Acredito que eu devo licitar em breve também a arena multiuso, que é um aparelhamento importante para a cidade. Um espaço para 10, 12 mil pessoas que nós não temos. Não temos. O vermelho, para encerrar, a saúde de Foz do Iguaçu vai mal, obrigado. Ela vive com interferência do doutor Mafra, que é o promotor de justiça, e sempre a gente vai tendo surpresa. Uma hora parece que deve 20, daí são 40 milhões, daí parece que é 70, é mais de 100, daí parece que é só 100, mas é 150. E troca diretor e troca não sei quem. E vai mal, inclusive nós podemos até ser atentos em resultado de eleição, né, que tivemos a candidata Rosa Maria como secretária da Saúde, né, uma secretaria de uma visibilidade muito grande. Mas nós temos a questão, vermelho, aí a gente tem que ser ponderado. Eu acho que falta gestão muito, muito, é verdade, mas tu não faz um bom gestor querer fabricar dinheiro muitas vezes. E nós temos essa, e vale também para o deputado Matheus, porque o hospital é regional, atendendo nove municípios. Mas não oficialmente. O hospital é internacional, atendendo duas barrancas de dois rios aí também, e o hospital é municipal. E o hospital, nós temos aqui, se você somar a fila em cima de fila, vem o promotor de justiça, onde você está sentado, vermelho, e diz assim, 65 mil pessoas na fila. Caramba, a Foz do Iguaçu ainda não tem 300 mil habitantes contados. É verdade que tem uma população flutuante, sei lá, 400 mil habitantes diariamente, às vezes mais, conforme a data. Mas pelo sim e pelo não, e aí vai para o deputado estadual, para o deputado federal, tem que se dar um jeito nessa administração tripartite e tal, fazer onde é que essas caixas possam ter o dinheiro necessário. Porque, caramba, 3 mil pessoas na ortopedia, aí consulta, aí não tem o exame, tem o exame e já não tem mais a reconsulta. Uma média de dois anos na fila de espera ou mais. É um problema muito sério. É caótico. Você que foi prefeito, inclusive, deputado. Eu estava conversando com o Paulo esse dia, até um abração para o Paulo, o Mavidona, meu grande amigo, companheiro, que deve estar me ouvindo nesse momento. Está ouvindo. Ele gosta. Um abraço, Paulão. Conversando bastante sobre o hospital, conversei esses dias, há tempo atrás, na direção com o prefeito também, nós temos que achar uma solução. E você falou uma questão, gestão. Isso é muito importante. Eu até me surpreendi, eu achei que o hospital municipal estava com 600, 700 funcionários. Me parece que está com 1.500 ou 1.600 funcionários. Eu acredito que nós temos que reforçar. Primeiro a gestão. Depois reforçar a questão do SUS, a questão do convênio estadual, em virtude de tudo aquilo que você falou. É um hospital municipal que ele é regional, que ele é, certo ponto, internacional, mas que a conta é toda de uma só. É do governo do estado, do SUS e da prefeitura. E está sendo insuficiente. Temos que pensar com seriedade o que nós vamos fazer, se vamos regionalizar esse hospital e o estado assumir, ou se nós vamos federalizar esse hospital e a União assumir, o que não pode é ficar dois, três anos, seis meses, um ano, um ano e meio, dois, a pessoa na fila. Para os procedimentos. É um absurdo isso. Eu tenho uma dica que eu acho que muita gente me acompanha sobre isso e que eu gostaria que vocês não acolhessem, mas pelo menos discutissem. Um hospital universitário, um hospital universitário, você abre espaço para residência, aí você tem um convênio que você não busca só na saúde. Você busca também na educação uma série de situações. Eu fui lá no Benzec com o prefeito no primeiro ano de mandato, inclusive, é um processo que demora dois anos, provavelmente. Colocamos à disposição para transformar o padre Germano Laco no universitário. Não está descartado isso, doutor Nelson, não está. Vamos agora, inclusive, retomar os estudos, integrando, inclusive, a União Oeste, a Unila também, que já está integrada com as pessoas, né, dentro da atividade do padre Germano. Mas é uma possibilidade também. E uma boa gestão também seria a solução, como a gente está pensando aí para frente em propor isso. Nós temos que sair desse sistema crítico que nós estamos vivendo hoje nessa área. É, porque tem coisas assim na gestão que me perdoem os demais. Mas aí você traz o gestor aqui para conversar na radicultura com a população de Pós-Iguaçu. O que o senhor vai fazer? Não, nós temos que economizar. Tá bom, o que o senhor vai fazer? Eu vou cortar a marmita dos estudantes da Unila e vou fazer um poço. Tá, e o resto? Tá, daí tu chega e bota... Isso aí é irrisório. 600 reais aqui, vai gastar 30 mil para fazer o poço, você se entende desse assunto. Não será mais do que isso, né, Vermelho? E tá, e daí? É irrisório, né? E o 1 milhão, o 1 milhão e pouco que precisa... É claro, e o que o deputado falou também, aí é uma questão a nível federal, é com ele, mas essa questão da tabela SUS tem que ser revista, a reclamação é a nível nacional, então é uma questão que vocês lá no Congresso é um desafio a mais, deputado. Matheus, nós votamos os cassinos, colocamos 8% do imposto dos cassinos para a saúde, conforme a gente votou o PIS Nacional da Enfermagem, vamos ter que voltar agora a discutir o assunto, como pagar, nós já passamos para 20% de toda a arrecadação dos cassinos, 20% será para a saúde, isso com certeza vai dar um upgrade bom na área da saúde como um todo, não apenas para pagar o PIS Nacional da Enfermagem, mas para ajudar também a fazer frente a defasagem desses preços do SUS. Acredito que parte desse dinheiro também vai via SUS, para que possa melhorar esses valores da tabela do SUS que está lá desde 2016 no Senado Federal para ser votado, mas nós estamos achando a solução. O Ricardo, inclusive, é um dos líderes dessa matéria. Bom, como diziam os antigos, coisa boa é melhor coisa ruim, né? Ganhar é melhor que perder. Mais uma vez, parabéns para o Matheus enquanto eleito deputado estadual e parabéns para o Pai, o Vermelho, deputado federal reeleito. Olha, vai e participe de um processo eleitoral e você vai saber o que é você buscar 70 mil votos. O Nelson é experiente. Vai, vai, vai. Não, porque você vai, não, mas quem que era? Caramba, tem 800 caras pedindo votos para o mesmo eleitor. É duro, não é fácil. Doze e dezoito. Obrigado, Matheus. Obrigado, obrigado, Nelson. Obrigado pela atenção. Estaremos lá com um bom mandato, trabalhando por Foz, levantando algumas bandeiras, né? Temos duas trincheiras para, dois gargalos a serem feitos aqui. Eu tratarei isso pessoalmente com o governador Ratinho Júnior, que é no Rafaim. E a outra tem que ser feita... A outra tem que ser feita no Charrua. Sim, passarela é mais fácil, deputado. A café é pequena, nós estamos falando aqui em Coisa Grande. É, mas tem que fazer. É tão pequena, nós não fizemos ainda. E não fizeram, mas tem que fazer. Vamos falar também da questão da regionalização do hospital. E a gente tem que ver também, rever a questão do ICMS, do combustível das aeronaves. Porque se a gente tem essa vocação do turismo, nós temos que fomentar o turismo para que a nossa cidade cresça cada vez mais. Contem com o Matheus Vermelho, serei um deputado combativo na Assembleia Legislativa do Paraná, por Foz do Iguaçu e por todo o Paraná. A Rádio Cultura, Matheus, à tua disposição, pode ser caixa de ressonância para os bons projetos e tal, para a gente ir discutindo com a população. Vermelho, obrigado. Agradeço a você, a bancada toda, né? O Dante, o Dr. Nelson, o Veraldo, meu amigo, meu irmão. Obrigado pela oportunidade. Jonathan, uma alegria muito grande, Nélio, estar aqui e sempre levando a nossa mensagem através de vocês. Vocês fazem um grande trabalho. Estava com saudade da bancada. Volto mais vezes. 12 e 20 intervalo e a gente volta para arrematar o programa.